ó pela terceira vez essa porcaria dessa lambreta bichada de novo de novo os caras não chegou perto de nós lá no sabão subimos consertamos a moto e os caras ainda não chegaram em Arthur Zé que agora nada tipo camin só que os caras já tá brabo aqui ó o Arthur já tá brabo eu tô brabo repara que não tem ninguém dando risada é tipo camin ó ó minha cara de filha da puta tomara que chova três vezes essa bosta escapou mostra o que que escapou aqui ó esse caralho aqui ó de asa é escapou tipo camin Mac Gregor pa Arthur Zé que eu vou parar de filmar que tá começando a chover e aí Paulo deixa eu ver Paulo vem cá deixa eu dar uma geral como é que você tá e cadê os caras tá chovendo e chovendo algum e a carniça branquinha como é que como é que o Aquiles ficou hora que começou a aloprar ele que não subia muito tipo apelou apelou pegou ar o xl1 você perguntou por que que não vai de primeira fraco motor fraco não tem força não adianta ruim o marcinho que é o maior tocador da da nossa agora não conseguiu subir primeira queimando não ia não mas o motor dele tá ruim tá cansada né xl1 cansado mas o motor tá bom ruim 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 mas aí e aquele lixo ali de mil real é outra porcaria também mas de qual de qual marcha que subiu o lixo é interessa porcaria lixão agora aqui ó tivesse o arame passar eu posso dar outra ideia eu vou pegar um pedaço de pauzinho e vou travar aqui ó mas ele vai sair vai sair e aí e aqui ó e aí